Mais um vídeo para você aqui no canal Paródia Gosto, seus parodianos, a fábrica de vídeos. Parodianos, vamos falar sabe de quem? Saúdo, obviamente, a mandioca. Acho uma das maiores conquistas do Brasil. O nosso grande líder, aquele líder que caminhou de cabeça erguida, não fugiu, não correu, não se esquivou, não saiu do Brasil. Ficou aqui e enfrentou os 580 dias de prisão. Parodianos, Bolsonaro não pode nem tirar férias, que já sentem falta dele. Acho que nós temos aqui a obrigação de fazer uma reflexão. Não, não! Bom, mas eu acho que a importância da bola é justamente essa, é o símbolo da capacidade que nos distingue como nós somos do gênero humano, da espécie sapiens. Para mim, essa bola é um símbolo da nossa evolução. Quando nós criamos uma bola dessas, nós nos transformamos em homo sapiens, ou mulheres sapiens. Um país que teve e tem ainda a sua democracia ameaçada, é preciso ter uma liderança com a qualidade do presidente Lula. Nós conseguimos voltar. O voltaremos se realizou. Eu quero, assim, saudar... Eu tô saudando a mandioca. Acho que nós temos aqui a obrigação de fazer uma reflexão. Não! Não! Hoje é o dia das crianças. Ontem eu disse que criança, o dia da criança é o dia da mãe, do pai, das professoras. Mas também é o dia dos animais. Tá brincando. Sempre que você olha uma criança, há sempre uma figura oculta, que é um cachorro atrás. Mas também é o dia das crianças. Mas também é o dia dos animais. Não! O que é isso?